Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Tuxter Games Bom galera, então é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo aqui uma dica para vocês E também vou estar fazendo um teste em um jogo aqui Primeiramente vamos falar da dica que eu vou estar trazendo para vocês Eu vou estar trazendo aqui falando sobre a nova plataforma de games Que eu vim a conhecer há pouco tempo, aí acabei de resolver e testar E assim, estou me surpreendendo, apesar de alguns bugs, eu estou me familiarizando com ela Atualmente que é a Lutris, ela é uma plataforma de jogos e ela é livre Então como está dizendo aqui, é uma plataforma para jogos para Linux Que vai ajudar você a gerenciar todos os seus jogos em uma única interface Por que? Deixa eu abrir aqui para vocês Ele gerencia, aqui eu já unifiquei ele com a minha conta DSTIM Então, além de gerenciar a conta DSTIM, ele vai gerenciar aqui para vocês verem a biblioteca de emuladores A biblioteca de browser também, ele aceita, vocês podem ver aqui na própria interface dele Ele aceita a plataforma via browser, via Linux, jogos nativos de Linux mesmo A Steam de Linux e também através do Wine Então, aqui a gente vai ter, ele nem chegou a escanear a minha biblioteca aqui, ainda não Porque eu instalei recente, mas ele vai, quando você vem aqui em Steam No caso, ele vai pegar a Steam que é nativa do Linux Ele vai escanear todos os jogos que eu tiver instalado e vai gerenciar Até isso, ele pode acessar todos eles por aqui Fica bem mais prático, tá? Então eu achei muito legal porque, olha aqui, ele tem N opções aqui que ele vai conseguir gerenciar Tá vendo aqui, os jogos nativos, jogos de Windows, a Steam nativa, tá? Tanto de Windows quanto de Windows, aí vem uma porta de coisa que é MS-DOS, Atari, blá 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 Aqui, olha, a da Nintendo, tá? Aqui praticamente todos os consoles aqui de menos... Ah não, minto aqui embaixo, tá aqui, GameCube e Nintendo Wii Tá ok? Então tem uma pancada aqui, incluindo o Playstation 2 e PSP Bom pessoal, então chega de falar aqui, link do Lutris, o site do Lutris na descrição Estou até instalando, é bem simples, eu estou usando aqui no momento Fedora Você clicando aqui no Fedora, ele vai abrir o link aqui do site do OpenSUSE Vocês vão clicar aqui no ícone do Fedora, vai mostrar aqui os dois comandinhos Só adicionar o repositório e mandar instalar, super prático No Ubuntu ele já perde um pouquinho mais de comandos, mas é bem prático aqui também É só seguir passo a passo aqui, certinho Bom, então vamos aqui para a nossa cara do Lutris aqui Ele funciona da seguinte maneira, tá? A gente pode estar criando um... Vamos chamar de prefixo, eu não sei como é que chama aqui, eu não cheguei a estudar ainda, tá? Então a gente pode criar um prefixo manual ou pode estar criando automaticamente Então quando você clica aqui, ó, ele vai abrir os jogos Lá na página, tá? Mas tem um detalhe aqui, o meu Firefox ele não está querendo executar direto aqui dentro do Lutris Então eu vou abrir aqui pelo Chrome, tá? Aí ele vai abrir a biblioteca lá no site Olha que legal aqui, quer ver, ó, vamos pegar um jogo aqui DOOM, vamos pegar o DOOM aqui Por exemplo, aqui o DOOM 2016, tá vendo aqui, ó Tem ele aqui Tá vendo? Então tem ele como OpenGL Para instalar, basta clicar aqui, ó Install, tá vendo? Abrir o XDG Open Já vai abrir o Lutris lá Automaticamente Mas uma coisa interessante que tem aqui Vocês clicam na setinha Olha para vocês verem Você pode baixar o script e executar localmente, tá? Você pode, olha aqui, ver, instalar o script Esse aqui eu não sei para que que funciona Mas eu achei bem legal essa aqui Essa opção de editar o instalador aqui, ó O instalável Porque você... Ah, eu preciso de logar aqui Que você vai ter acesso a todo o processo que ele vai fazer aqui na hora da instalação, tá? Olha aqui, ó Vocês podem estar alterando, ó Testinho de Windows Pode estar fazendo o que vocês quiserem E legal pra caramba é isso aqui A gente tem acesso ao script aqui do instalável E o que ele vai estar instalando, tá? Olha aqui Ele já vai ser configurado aqui Com aquela dica lá que eu dei no vídeo lá, tá? Ele já vai ser configurado para a API da OpenGL aqui Que é, no caso, a API 0, né? Ele vai aqui, ó Ele vai passar o prefixo para o Windows 7 Ele vai instalar um prefixo de 64 bits, tá? E aqui, mais para baixo Olha lá Ele vai estar acertando depois o modo de compatibilidade com o Windows XP Algumas dicaszinhas aqui, ó Para o... Para o que vai adicionar no registro Achei isso bem legal pra caramba, isso aqui, ó Tá vendo? E eu não cheguei a seguir essa aqui, não Eu descobri... Como eu descobri depois Eu não segui esses passo a passo Mas eu achei isso muito, mas muito, mas muito interessante, tá? Essa questão aqui Então, galera Então vamos lá o processo todo de novo Então eu vou instalar um game aqui Como eu disse, eu vou estar fazendo o teste aqui com League of Legends, tá? Depois eu tenho que mudar o browser padrão aqui Eu vou estar mudando aqui o browser padrão Mas praticamente vocês vão clicar no ícone de joystick aqui, tá? Ele vai direcionar vocês para a página do site, tá? Vocês busquem pelo jogo, tá? Eu vou pegar o League of Legends aqui para estar fazendo o teste Para vocês verem Tem duas versões aqui, tá? A versão de DirectX embaixo E a versão de OpenGL em cima Eu vou estar testando direto aqui de OpenGL Olha que bacana Você pode estar vendo o script antes Mas eu não vou fazer isso, não Eu vou mandar abrir direto Olha lá Ele já vai abrir a janela do Lutris Aqui é uma coisa que eu achei bem interessante aqui, galera Eu testei um outro jogo aqui E o jogo bugou quando eu movi a pasta padrão para um outro HD Então eu aconselho a vocês o seguinte Mantendo a home de vocês Mesmo se vocês tiverem uma HD separada, tá? Para poder estar instalando os jogos Eu vou mostrar para vocês aqui Como é que vocês vão estar utilizando os jogos Mesmo instalados de outro HD Mas para a instalação padrão Mantenha aqui a pasta padrão aqui dentro da home de vocês Para não ter problema, tá legal? Então eu vou clicar em instalar aqui Vai demorar para cacete Aqui, são 14h04 Eu vou adiantar o vídeo E vamos ver quanto tempo que vai demorar aqui Para estar instalando E esse prefixo do League of Legends aqui O meu primeiro teste demorou um pouquinho Até razoável, tá? Lembrando que Se for a primeira vez que vocês forem instalar Ele vai baixar as versões do Wine Independente, tá? Ele tem a pasta do Lutris aqui Que fica dentro aqui da home de vocês Nossa senhora, Lutris Então aqui está a pasta do Lutris Enquanto o instalado está rodando ali Eu vou falando um pouquinho aqui Depois eu vou fazer rapidinho aqui no finalzinho Mostrar para vocês como é que instala um game manual, tá? Ou eu posso fazer isso no próximo vídeo também Aqui já tem os banners prontos, tá? Para vocês aqui Já tem... Caso você instale um game manual e não tenha o banner aqui Vocês podem estar pegando aqui a resolução do banner Olha aqui, ó Está vendo aqui, ó? 184x69, tá? É só ressampliar no Gimp ou no Enkscape Salva dentro da pasta aqui Depois configura normalmente Aqui vai ter esses covers aqui Não consegui baixar nada Aqui são... Essa pasta de elipse está vazia Esses runners aqui, ó Vão ser as versões do Wine Que ele vai baixar No momento aqui eu tenho essas duas versões instaladas, tá? A 2.18 e 2.19 staging 64 bits Tá legal? E esse runtime aqui Ah, tá, minto aqui Estão as duas, ó Eu fiz um teste da Steam Olha para onde que ele trouxe a minha Steam aqui Para mim Certinho? Então essa é a pasta A endereço para vocês Vou minimizar aqui Porque já começou a instalação do meu League of Legends aqui Como eu falei Da primeira vez vai demorar para caramba Porque ele tem que baixar as versões do Wine, tá? Então deixa eu ver A pasta está aberta aqui Tá Olha só para vocês verem aqui Só para vocês verem o tamanho aqui Mais ou menos Olha aqui, ó 401 MB A pasta de uma e a outra Mesmo tamanho Tá vendo? Então, ou seja Aqui são 800 MB Dependendo da internet Vai demorar mesmo Bom, então o que a gente já está na cara aqui Do nosso instalável, tá? É basicamente Next Aqui tem que clicar em Agree, tá? Ele vai instalar Olha lá No fundo ali tem um console ali que ele está mostrando o que está sendo feito Para instalar o League of Legends aqui, galera Eu não aconselho vocês a executarem direto não Porque vocês vão ter que finalizar todo o processo de download Para depois ele finalizar e criar um atalho lá na dashboard ali, tá? Então aqui vocês vão desmarcar para finalizar esse processo aqui, tá? Olha lá Ele vai concluir aqui agora O instalável do League of Legends Bom, eu acho que aqui vai precisar adiantar o vídeo um pouquinho, tá? Então eu vou acelerar aqui só para não ficar tão grande aí Vamos lá Bom, pessoal Então está aí, finalizou aí nossa instalação, tá? Chegamos aqui no ponto de iniciar o jogo Então o que vocês podem fazer é o seguinte aqui, ó Deixa eu abrir aqui novamente a interface do Lutris Geralmente eu não crio arquivo no desktop, tá? Que eu utilizo aqui por dentro do Launcher mesmo Que até eu prefiro estar utilizando mesmo aqui a interface toda E se precisar fazer qualquer configuração, eu faço direto, tá? Então eu deixo marcado aqui, ó Create Application in the Shortcut E clico em Close Ele vai trazer para cá um atalho Desculpa, estava aqui em Steam Tem que clicar em Wind aqui, então Vocês podem deixar o Runners aqui também Só que vai ficar tudo aparecendo, tá? Aí deixo em Wind E aqui agora A gente vai iniciar aqui o Launcher do jogo, tá legal? Vou mostrar a vocês aqui rapidinho Já vamos iniciar Deixa eu minimizar aqui Olha aí, vocês viram? É super simples, tá? Está instalando e iniciando o game É praticamente sempre Next, né? Que não tem mudança nenhuma, alteração nenhuma Dá para fazer mais lá na frente, mas Aqui atualmente não precisa Então é o seguinte Caso vocês não tenham o backup do jogo Vocês vão ter que esperar baixar mesmo Não tem jeito, tá? É... Só deixar o pau quebrar até o final E finalzinho terminando Partir para o jogo Eu tenho um backup do jogo Vou mostrar para vocês o seguinte aqui, tá? Então eu vou parar aqui nesse instante Vou fechar Acho que ele já terminou ali Deixa eu ver aqui Olha lá Aqui eu dei um Stop, tá? Nele aqui Então eu vou mostrar para vocês aqui agora Como é que a gente vai utilizar aqui O... O backup do jogo Caso vocês tenham Olha lá Ele criou então Para saber onde está instalado o jogo, tá? Vocês podem vir aqui, ó Aqui em Configure E... Vai estar aqui, ó Aqui, ó Wine Prefix Então é... Então lá Home Games League of Legends Tá? Então na Home Game League of Legends aqui Tá certinho? Ou então vocês podem vir aqui também Clicar com o botão direito Browse Files, tá? Também vai dar Do mesmo jeito Então eu vou fazer o seguinte É... Agora eu vou lá onde eu tenho instalado o meu jogo, tá? Vou abrir uma nova aba aqui A gente vem aqui dentro De ser dois pontos A aba do... A pasta do jogo é essa, tá? Riot Games Mandar para a lixeira Vou lá onde eu tenho instalado aqui O meu jogo, tá? Aqui, ó Eu tenho... Essa é a minha pasta do... Do Play Linux, tá? Eu tenho aqui dentro de Drive Vai ser Riot Games Tá vendo? Então a gente vai lá Puxa, arrasta Tá? E vamos criar um atalho aqui O atalho você pode segurar Shift e Ctrl Automaticamente Ó lá Ele vai clicar o ícone... Deixa o ícone do atalho Criou um... O atalho dentro da pasta Se você for mais pica das galáxias Use o terminal aí É mais prático Aí a gente volta aqui, tá? Então só para dar uma atualizada A gente abre e fecha novamente Vou clicar o ícone aqui no ar, então Para finalizar Ele vai fazer a verificação agora dos arquivos Olha, a gente já iniciou, tá? Eu não sei se ele vai fazer o negócio de desativar Deixa ativar Olha, isso pode me deixar Funciona bacana, tá vendo? Bom, o pessoal tem reclamado Que o Play on Linux não está funcionando na loja, tá? Eu testei Tá funcionando na loja Ontem eu abri Essa telinha não estava funcionando, tá? Eu fiz um teste ontem à noite Não estava funcionando Hoje já está funcionando Esse detalhe Eu estou testando no Fedora aqui Ontem eu testei no Boom A galera tem reclamado que a loja não funciona E eu não sei Qual o aspecto que não funciona, tá? Mas olha aqui Vocês podem clicar aqui em qualquer das partes Que ele vai abrir No Play on Linux também está abrindo, tá? Eu testei também A resposta é um pouquinho mais demorada Do que no Windows, é óbvio, né? Porque aqui nós estamos Não estamos rodando o jogo nativamente Olha aí Mas estão Tudo, tudo, tudo funcionando, tá? Olha lá Já nem fiz verificação Já veio aqui direto Olha, eu abandonei a partida da última vez E pra isso eu tomo um banho Não sei de quanto tempo, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui Eu vou tentar só iniciar o jogo aqui Eu já vou finalizar o game aqui Eu não vou continuar não Só pra mostrar pra vocês Que tá funcionando Acho que é melhor acelerar Porque ele da última vez Demorou acho que uns quase 5 minutos Pra encontrar uma partida aqui E a hora que encontrar a partida aqui Eu já volto com o vídeo pra vocês aí Vamos lá Aí galera Encontrou então Com 1 minuto e 30 Encontrei uma partida Vamos ver se ele vai deixar Entrar na partida Da última vez Deu ruim aqui pra mim Eu nem sei com quem Que eu tenho que jogar Não, deixa eu pegar essa gostosa Aqui, vamos ver se vai dar Pelo menos tem cara de gostosa Não sei se é, né? É, deixa eu ver aqui Eu tenho que confirmar aqui A sorte não está a favor dos todos Aê, o Leandro Morgada Esse aqui gosta de uma ruiva Tá aí, ó Tem uns outros skins Que maneiro dela aqui, ó E agora, como é que faz? Escolha a sua preparação O que é preparação? O que é que é preparação? Esse aqui? Runas, talento Desativar O que é isso? Eu nem sei o que eu tenho que fazer aqui, galera O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu selecionei a porra do negócio aqui Aqui já está o carinha Aqui já está a florzinha E essa carinha ali Aqui? O que é isso aí? Aí iniciou automaticamente, né? Bom, então aqui o processo aqui É demorado mesmo Eu vou adiantar novamente aqui Pra ver o que é que vai pegar E quanto tempo vai demorar Não sei A última vez demorou 2 minutos 5 minutos Só pra poder Iniciar todo mundo aqui Pra começar uma partida Deixa eu acelerar novamente, então Aí, galera Começou, então Vamos ver Vamos ver o que vai pegar Descortou todo mundo Todo mundo na área Nada de ficar convencido Eu nem sei o que eu tenho que fazer Vamos lá, então Tem que ir atrás dos caras lá Dá pra dar um zoom? E como é que é? Ah, deixa eu ir atrás dos caras ali Que os caras mandem da parada ali Deixa eu clicar aqui O que é mais fácil 30 segundos para a liberação das tropas Ah, minha filha Onde que os caras estão lendários? Deixa eu ir atrás dos caras lá Não faço nem ideia O que eu tenho que fazer no jogo, galera Da outra vez foi a mesma coisa Os caras só matam os bichos Eu nem sei o que ele tem que fazer Como é que eu vou matar bichos? Tropas liberadas Olha aí, galera Tá bem fluido, vocês estão vendo? Não dá lag, não dá nada O Play Olympics também foi da mesma forma Funcionando bem fluido Cadê agora? Cadê os bichinhos do mal lá? Bichinho por aqui? Não, esse aqui é nosso, né? Ah, eles estão vindo aqui por cima Aqui embaixo do mapa aqui Pelo menos não morri de primeiro Igual das outras vezes Pelo menos ela atira de longe Fica mais fácil É, acerta o cara aí, pô Ah, ela não acerta de muito ruim Ela acerta de muito ruim E fica minha torre aqui Preciso atacar a torre ou não? Pô, mas já Não é possível Bom, pessoal Deixa eu abandonar a partida aqui então, tá? Vou ver como é que faz pra abandonar a partida aqui, ó Quatro, três Dois Onze Abandonar a partida Achei que ele ia fechar o launch de uma vez Não fechou Tá recarregando Olha aí Agora deve dar Não, voltou pro jogo, velho Não é pra voltar pro jogo não, porra Deixa eu ver se eu consigo finalizar isso aqui Bom, minimizou que fica mais fácil Bom, galera Então isso aí foi o jeito prático de estar mostrando aqui, tá? Pra vocês como é que funciona o negócio, tá? Vocês podem instalar os jogos via Steam também Caso vocês tenham Eu não... Aqui vocês vêm import games aqui Tá vendo aqui, ó Vocês vêm ativo Deixa eu ver se ele vai sincronizar aqui Deixa eu ver daí a Steam se vai sincronizar Como é que eu acho que ele vai fazer uma geral no meu negócio aqui, ó Beleza Vamos fechar Vamos dar uma olhadinha aqui Olha lá, ele não achou, né? Então a gente sai de uma olhadinha aqui Ele já deve reconhecer os meus jogos Olha lá Os jogos que eu tenho instalado aqui já reconheceu todos, tá vendo? Ótimo Beleza Então a ideia é essa aí, tá legal É... Vou ficando por aqui, tá? Eu vou ver se eu trago aí depois um vídeo rapidinho Só pra complementar isso aqui E tá instalando um jogo manualmente aqui Ou trazendo ele importando aqui pra vocês verem como é que funciona Eu ainda tô me adaptando com o programa, tá? Ele é bem intuitivo assim Mas eu ainda tô meio que perdido nele aqui Vocês podem ver que eu tô com um pouco de dificuldade Mas a ideia é ajudar todo mundo aí Pros jogadores de League of Legends aí, tá? Eu não sei jogar o game Pra vocês estiverem vendo até o final Eu vou manter os jogos aqui por mais um tempo, tá? Eu vou manter esse jogo aqui antes de deletar aí por mais um tempo Caso vocês queiram fazer um teste Quiser fazer uma live Ou quiser fazer um acesso remoto Pra tá tentando jogar isso aqui no meu computador Alguma coisa Não sei A gente dá um jeito Vocês acompanham na live aí E vão me dando dicas Pra gente ver se vai travar Se não vai travar O que vai acontecer Me dêem dicas Comentem aí E vão me caçar uma solução Pra ver se a gente consegue resolver esses problemas Que vocês estão tendo Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês aí E valeu! E valeu!